Ministério Público Federal, termo de declaração 89. No dia 8 de maio de 2017, às 13 horas e 25 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF nº 193, de 7 de março de 2017, compareceu o Sr. Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do Estado de Mato Grosso, gestão nº 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral nº 2020-025, S.S.P.P.R. escrito no Cadastro de Pessoa Física, sobre o nº 335-903-119-91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, nº 235, apartamento 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, SEP 78045-020, acompanhado por seu advogado, Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OAB DF 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato nº 100-0000-0999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 89, Misto Esporte Clube, que por volta do ano de 2009, ainda durante a gestão de Blairo Maggi ao governo de Mato Grosso, o declarante passou a integrar a Associação dos Amigos do Misto, a FAM, que o declarante, junto com Éder Moraes, Blairo Maggi, José Geraldo Rive, João Dorilheu e outros que não se recordam, constituíram uma associação, a FAM, Associação dos Amigos do Misto, que o responsável por encabeçar a coordenação com o fim de fortalecer um clube na capital, no intuito de levá-lo até a primeira divisão, foi João Dorilheu Leal da Gazeta, que o declarante não se recorda de ter contribuído financeiramente com a associação, a FAM, enquanto participou dos quadros, que o declarante e os demais integrantes tinham por intenção se movimentar e correr atrás de patrocínio para alavancar o time local, o time local Misto Esporte Clube de Cuiabá, no cenário nacional, que, passado um tempo, o declarante pediu para se retirar da associação, pois se recorda que houve uma ação trabalhista no bojo da ação, foi solicitada a extensão do bloqueio patrimonial em desfavor dos membros da associação, que Éder Moraes também começou a emitir cheques predatados e começaram a voltar sem previsão de fundos, e que contribuiu para a decisão do declarante em se retirar da associação, que o declarante não sabe dizer sobre a existência ou composição na associação ATAM, que o declarante somente se recorda de ter participado de uma reunião, que foi justamente a da fundação da associação, ideia levada até Blairo por meio do empresário João Dorilheu, que o declarante não se recorda de ter participado de reunião com Vivaldo Lopes e nada sabe esclarecer sobre a participação da empresa Brisa Consultoria e Acessoria, que o declarante não participou de reunião de cooptação de patrocínio, que o declarante não conhece as pessoas de Robélia da Silva Menezes e Maria Inês Galvão Bicudo, que o declarante não sabe dizer se, no período em que o declarante compôs a FAM, foi concedido algum benefício fiscal pelo governo de Mato Grosso aos patrocinadores do Misto Esporte Clube. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 13 horas e 44 minutos do dia 8 de 5 de 2017, e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi, Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF, número 193 de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OABDF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovanna Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, e Adna de Oliveira Almote, agente de Polícia Federal, número da matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco, de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando meu direito constitucional ao silêncio.